Convido-os a conhecerem os próximos exercícios de expressão que podem ser realizados em grupos de workshops. Exercício Minha Expressão Exercício que mostra a diversidade de expressões possíveis do mesmo estado emocional em diferentes pessoas. Apoiando a sensibilidade a essa diversidade. Proporcionando a experiência da individualidade expressiva em relação à expressão de outras pessoas. Promovendo a aceitação da diversidade e estimulando a aceitação. Abertura e curiosidade em relação a diferentes expressões. Os participantes formam um círculo, posicionando-se de forma diferente do habitual, de costas, voltados para o centro do círculo. O exercício pode ser realizado em subgrupos menores, mas isso pode reduzir a eficácia do aprendizado das pessoas em prol de facilitar o trabalho e diminuir a exposição social, reduzindo o medo de mostrar sua expressão. O facilitador tem a tarefa de fornecer à grupo uma chave de expressão, que pode ser uma palavra ou uma breve forma verbal, descrevendo algo expressivo, característico, vívido e conhecido pelos participantes, como raiva, medo, alegria, prazer, estados emocionais, sol, tempestade, raio, silêncio, vento, inverno, verão, outono, primavera, aço, terra, madeira, nascer do sol, pôr do sol, norte, sul, um longo rabo de cavalo, um prego afiado, um campo verde, uma família de cisnes, etc. Os participantes devem encontrar sua própria maneira de expressar o fenômeno quando estiverem prontos. Devem girar para o centro do círculo e mostrar, à sua maneira, a si mesmos no papel da chave de expressão, ou seja, mostrar, por exemplo, o vento, rave, sol, amor. A tarefa do facilitador é encorajar os participantes a se expressarem através do movimento e voz, bem como seguir os impulsos internos na expressão, permitindo comportamentos naturais. Primeira variação do exercício. Os participantes se voltam para o centro do círculo e mostram sua expressão da palavra-chave em qualquer ordem, quem estiver pronto. Não há restrição de tempo. A menos que alguém claramente ocupe o espaço por mais tempo do que os outros. O ritmo emerge naturalmente através da intuição ao entrar no círculo das pessoas individuais. A etapa pode ser concluída quando todos mostrarem sua expressão ou quando o facilitador perceber que os outros que ainda não o fizeram não o farão. Então ele apresenta uma nova chave e todos voltam a ficar de costas para o centro do círculo e o exercício começa de novo. Continua-se assim até que os participantes demonstrem sinais de cansaço, momento em que o exercício pode ser concluído ou prosseguir para a discussão ou para a segunda variação, realizando-a mais brevemente do que a primeira. Segunda variação do exercício. Após apresentar a palavra-chave de expressão, o facilitador dá um momento para a preparação de todo o grupo e, em seguida, convida todos a mostrar a mesma chave de expressão ao mesmo tempo. O facilitador tem a tarefa de sensibilizar os participantes para a possibilidade de estarem em sua própria expressão, enquanto observam a expressão dos outros no mesmo fenômeno. Essa variação pode ser realizada isoladamente ou, alternativamente, pode ser usada como um resumo da primeira variação, especialmente usando chaves de expressão significativas para o grupo. Entre as diferentes chaves de expressão, é bom fazer uma pausa para a respiração profunda, enraizamento e preparação para a próxima. Sugestões de perguntas para discussão. Como foi o trabalho neste exercício? Como vocês se sentiram durante ele e que emoções surgiram em vocês? O que foi difícil para vocês? O que ajudou a liberar sua expressão? Como foi observar a expressão dos outros no mesmo fenômeno? O que vocês descobriram? O que aprenderam sobre si mesmos? O que isso mostra sobre suas vidas cotidianas? Qual é o significado prático dessa observação? Como vocês podem aplicá-la em suas vidas? O que pode mudar para melhor se vocês usarem isso? Exercício, meu modelo de expressão. O exercício apoia uma compreensão profunda da própria expressão e relaxamento ao mostrá-la ao mundo. Trabalho entre os ou pequenos subgrupos. A tarefa do facilitador é fornecer instruções passo a passo, ajudar os participantes a formar os subgrupos, encorajar, apoiar e garantir que eles permaneçam focados nos temas do trabalho em grupo, além de propor perguntas para aprofundar a consciência em torno das descobertas dos participantes. Na primeira etapa, os participantes sentam-se individualmente e cada um deles tem a tarefa de escolher cinco personagens do show business, filmes, vida, família, que eles conhecem e acham interessantes, intrigantes, atraentes e que têm algo que eles gostariam de ter em seu comportamento, estilo de vida, manifestação, vida, trabalho, diversão, etc. Em seguida, os participantes sentam-se em subgrupos e sua tarefa é compartilhar descrições detalhadas dessas personagens entre si. A tarefa dos ouvintes é fazer perguntas que aprofundem a consciência das personagens em que os outros participantes se espalham, sendo curiosos e atentos para garantir que os falantes permaneçam no tema e que as emoções não os levem para outras direções. Além da tarefa. Perguntas inspiradoras para os ouvintes. Conte-me mais sobre essa pessoa, o que te atrai nela, o que é importante e valioso para você nela, porque você também quer se manifestar dessa forma. Como você acha que ela chegou a se expressar dessa maneira? O que você quer alcançar para si mesmo através dessa expressão? Quais são suas reflexões após o exercício? Como você entende agora a especificidade da sua expressão? Sua expressão precisa de correções, trabalho ou pode ser aceita como é? Porque é importante conscientizar-se das origens, padrões, necessidades e formas da sua expressão. Fazer essas perguntas pelo facilitador tem a intenção de incentivar a reflexão e conclusões que libertam da necessidade, excessiva de corrigir o próprio comportamento expressivo, ao tomar consciência de suas origens e das necessidades e visões relacionadas a elas. Ao mesmo tempo, isso pode encorajar a direcionar os esforços para aceitar e desenvolver de forma coesa a sua expressão natural, buscando um equilíbrio entre as suas diferentes partes provenientes de diferentes padrões do passado, desistindo de algumas e fortalecendo outras. Este foi o último exercício que planejamos para você no ciclo de filmes sobre expressão e improvisação. Encorajo você também a se familiarizar com os outros filmes preparados como parte do nosso projeto. Lembre-se de que a improvisação, ou seja, a habilidade de criar e tomar decisões em tempo real, sem planejamento prévio, é crucial em muitos aspectos da vida, não apenas no palco, mas também nos negócios, nas ciências exatas e até nas conversas diárias. Através da improvisação, aprendemos a liberdade, a flexibilidade de pensamento e a coragem para apresentar nossas ideias. Expressão, por outro lado, é a habilidade de expressar seus sentimentos, pensamentos e ideias de forma clara e convincente. Esta é uma habilidade que ajuda na comunicação com outras pessoas, na construção de relacionamentos e na expressão de si mesmo como um indivíduo único. Expressão também é a chave para entender a si mesmo e suas emoções, o que é extremamente importante para a nossa saúde emocional. Ter essas habilidades nos dá mais confiança, ajuda a entender melhor a nós mesmos e aos outros e permite uma melhor adaptação às situações em mudança. Eles são extremamente importantes tanto na vida privada quanto na profissional. Graças à improvisação e expressão, podemos nos tornar mais criativos, flexíveis e abertos a novas experiências. São justamente essas habilidades que nos permitem uma abordagem criativa aos problemas, rápida adaptação às condições em mudança e uma comunicação eficaz com os outros. Legenda Adriana Zanotto